Essa é a Travessa Lomas Valentinas, o bairro é sacramenta em Belém do Pará, e aqui mais um Templo da Assembleia de Deus será inaugurado. Esse é o Templo Lomas II, de coordenação do bairro Pedreira, e os últimos detalhes na organização para receber os membros vão sendo finalizados. Aos poucos, a igreja fica cheia e a inauguração não poderia ser de outra forma, senão com muitos louvores e adoração. A missão com Mulheres do Templo Pedreira esteve presente durante todo o culto. Eu vou cantar naquele dia do boda, você também vai cantar. E se cumprir o alvo, é uma responsabilidade que ela seja feita com muita gratidão. O Brasil está vivendo um avivamento maravilhoso e nós louvamos a Deus por mais esta porta. E eu tenho certeza que esse bairro aqui vai ficar celesteado. Um grande desafio a ser realizado e vidas a serem alcançadas. Eu glorifico a Deus por isso, porque Deus é fiel à sua palavra. É um trabalho novo, você vê que a gente está começando do zero, mas nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz, que ela nos aconselha, ela nos cobre de coragem e de fé, onde o próprio Senhor Jesus diz ir de plantar, pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós estamos crendo nessa palavra do Senhor Jesus. Consagrada para liderar o círculo de oração, Irmã Julinha fala do sonho que é ver a igreja se expandir cada vez mais. Espero que sejam enviadas almas, porque o objetivo são almas para o Senhor. E eu creio, tudo que Deus tem falado, tem prometido, Deus tem cumprido. E não vai ser diferente nas nossas vidas aqui nesse lugar. E a Assembleia de Deus em Belém segue crescendo dia a dia. Os templos vão sendo inaugurados, novos membros para o reino de Deus e a certeza de cumprir o índice de Jesus, levando o Evangelho a toda criatura. Legenda Adriana Zanotto